Quase todos os dias a gente mostra flagrantes de roubos a donos de motocicletas e carros. No ano passado, foram mais de 120 mil casos de assaltos e furtos, isso só no estado de São Paulo. E quem é vítima já não sabe mais o que fazer para impedir esses crimes. A solução é tentar usar a tecnologia para prejudicar os ladrões. Preste atenção na imagem. O motociclista para em frente ao portão do prédio. Imediatamente, dois criminosos surgem em uma outra moto. O da garupa já desce fazendo ameaças. A vítima não reage e é obrigada a entregar a moto ao ladrão. Perceba que enquanto o homem é assaltado, alguém fecha o portão do condomínio e a vítima não tem para onde correr. O criminoso tenta deixar o local com a moto, mas ele não sabe pilotar direito. E ainda obriga o homem a voltar para ensinar a ligar o veículo. Os dois assaltantes fogem com a moto roubada e ainda levam o capacete da vítima. Esse crime aconteceu na Moca, um bairro de alto padrão, na zona leste de São Paulo. Nem a moto, nem os ladrões foram encontrados. O Eduardo também foi vítima dos ladrões de moto na capital paulista. Ele tinha acabado de pagar R$ 18.500 no veículo zero quilômetro. Chegava em casa quando foi atacado por três assaltantes. Um deles, armado e bastante agressivo, obrigou o Eduardo a descer e foi embora com a motocicleta. Falou, já passa, já passa. Perguntou se a moto tinha alguma coisa, algum segredo. Falei que tinha, para ver se ele tentava alguma coisa. Ele foi, desligou a moto e ligou de novo, viu que estava tudo normal. Ligou e saiu. A polícia luta para conseguir localizar as motos roubadas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no ano passado, 967 veículos que haviam sido roubados ou furtados foram apreendidos. E mais de 67 mil peças que eram comercializadas de maneira irregular foram recuperadas. Em um ano, 778 pessoas em São Paulo foram presas, suspeitas de envolvimento nesse tipo de crime. Até poucos anos, o dono de uma moto tinha apenas duas opções para tentar evitar a ação dos criminosos. Ou pelo menos, tentar inibir. Era estacionar a motocicleta numa garagem ou então ficar à distância observando. Se não resolvia, pelo menos inibir a ação dos criminosos. Com o avanço da tecnologia e o passar dos anos, o mercado hoje tem uma infinidade de produtos que podem auxiliar esses mesmos motociclistas, como por exemplo, uma série de alarmes, chaves especiais e até um equipamento como esse daqui, que faz o monitoramento da motocicleta via satélite. O equipamento desse hoje custa em média 230 reais. A localização dele é bem precisa e inclusive ele é usado, além de ter uso civil, ele também tem uso militar. O Anselmo teve uma mesma moto de luxo roubada duas vezes. Conseguiu recuperá-la. Depois disso, decidiu instalar o sistema de monitoramento 24 horas em todos os veículos da família. O alarme faz com que a gente consiga recuperar o bem antes de ele chegar no desmanche, antes de esconderem o carro. Isso é muito bom. A loja do Rafael recebe em média quatro motos todos os dias para instalar sistemas de segurança. Esse alarme funciona da seguinte maneira, ele corta a alimentação da bomba de combustível. Acionou o alarme, deu a distância, o alarme cortou, a moto vai ficar sem combustível porque a bomba para de funcionar. Logo a moto para e o ladrão não tem como mais ligar a moto e continuar andando. Especialistas em segurança dizem que a tecnologia é uma ótima opção, mas é preciso ficar atento. No caso do corta-combustível, por exemplo, após acionar o sistema, a vítima precisa procurar um local seguro para evitar que os criminosos voltem para se vingar. O método de segurança mais indicado é o monitoramento via satélite. A vítima não se expõe, o criminoso nem sabe que está sendo rastreado e cria aquela incerteza. O bandido vai pegar e vai roubar um carro, uma moto e vai ficar aquela dúvida para ele. Poxa, será que isso aqui tem um rastreador? Será que alguém sabe aonde eu estou agora? Será que daqui a pouco vou ser abordado pela polícia? Porque o bandido não vai saber se tem ou não tem.